Vem, dei meu tiro certo em você Deixe que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não soube fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora aí pra te dominar Virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver girando Vem na mão da conta, te encosta em mim Você sabe que eu quero e eu gosto assim Vem, dei meu tiro certo em você Deixe que eu faça acontecer Se você quiser não pode vacilar Demora então vem Vem, dei meu tiro certo em você Vem, dei meu tiro certo em você